Essa é a terceira e última vez que eu vou gravar esse vídeo, hein? No YouTube tem aquele negócio, né, do se inscreva-se no canal, curte e compartilha. Bom, aqui não vai precisar. Hoje a gente vai dar uma passeada aqui pela editora Monstro dos Mares, pra quem não conhece o nosso processo de fazer artesanal dos livros e zines. A gente vai mostrar um pouquinho aqui como é que funciona e depois a gente vai falar sobre como a gente pode aumentar mais esse processo. Aqui é um motorzão, digamos assim, onde tudo começa. Computador com Linux, Ubuntu, OpenOffice, e aí a gente gera o PDF aí. Aqui, no caso, está rodando o livro da editora Subda, que são nossos amigos. E aí o arquivo fica aí, batendo na impressora dia e noite. Primeiro o lado ímpar, depois imprime o lado par. Vai tudo pra essa cadeira aqui, que formou uma pilha bem grande de livros. E aí os livros vão pra guilhotina. Essa é uma guilhotina semi-profissional. A gente batalhou bastante pra conseguir. E foi bem massa que ela entrou nas nossas vidas. Aí a gente corta o livro no meio, a impressão no meio, e começa a dar vida no livro. Então vem essa pilha de páginas separadinhas, por exemplar. Corta no meio, reúne, e mete o grampo. Quando a gente corta no meio, fica um livrinho assim, já mais com cara de livro. Aqui é o Geografia Subterrâneos, do nosso amigo Vandério. Aqui a gente põe nesse super grampeador, que a rede de apoio fortaleceu a gente aí pra adquirir. Aqui tem um grampeadorzinho no lado pra você poder perceber a proporção. É uma baita mão na roda. E aí então os livros são assim, em formato fanzine, com um grampo no meio. Ou então o livro mesmo, que é grampeado, depois colado aqui pra reforçar. E é aplicada a capa. Aqui é a capa do Geografia Subterrâneos. E aí depois que é aplicada a capa, que o livro é colado, sempre fica essa partezinha aqui, essa sobra de material. Que a gente chama de refilar, o processo de voltar pra guilhotina e tirar algumas aparas pro livro ficar bem quadradinho. Vamos ali mostrar pra eles o livro quadradinho. Ah é, aí ficam os nossos livros. Mostra os zines ali também. Aqui ficam os fanzines. E aqui então é o livro finalizado, ó, bem quadradinho. Você pode ver, né? Tá aqui. Não sobra material. Fica bem bacana. E... Depois a gente envia os livros pra todo o Brasil. Aí, né? Você pode entrar no nosso site lá, monstrodosmares.com.br. Tem mais de 140 títulos de livros e zines sobre diversas epistemologias dissidentes. Como teoria queer, crítica à civilização, feminismo, anarquismo, pós-estruturalismo, enfim. Tem uma série de conteúdos bacanas que vão ajudar aí na sua pesquisa acadêmica, no seu grupo de estudo, no seu movimento social, no coletivo. Pra fazer a transformação social que a gente espera que todos se engajem pra transformar realmente o mundo de uma perspectiva libertária. É... A gente também sugere que você procure os coletivos locais da sua cidade pra imprimir livros. Você também pode criar a sua editora. É... Basta ter uma impressora e boa vontade pra fazer os seus livros. E quem quiser apoiar a gente pra gente enviar vários pacotes desses aqui pra vários recantos do Brasil... É... Você pode contribuir a partir de 5 reais por mês. E a gente consegue dar vários rolês aí, fazer muita correria. E botar muito papel na mão do pessoal aí. Então, fica o convite. Vamos ler, né? Vamos ler e vamos fazer a transformação social. É isso aí.